Tô aqui no carro se baixar do Brasil, só que tá faltando uma pecinha aqui, que é o número 2, carro se baixar do Brasil, se eu não baixar, vou tentar deixar o link aqui na descrição, beleza, o link do jogo aqui na descrição, e tá sem dúvida, mas, olha, o cifre tá desligado, tá aqui no cifre queira, olha, o que é isso, peraí, D합니다. Beleza. Beleza. Eu tive um sininho. Sininho, tudo aqui. Eu não sei como se eu baixar. E caso se eu baixar os braços dores, eu sou um indígena demais. Eu sou cara, sou barbensas. Das roubaram o meu outro carro. Que é um Gol G4, se eu não me engano. Eu vou sair aqui do carro. E vou aqui pegar o vaso e o boletim. E o cara vai me entregar ali. Não sei porque ele me falou. Não vou explicar. Cedão. Eu só tô vendo aqui. Seis horas da tarde aqui. Pronto. O meu parceiro. O meu carro da sorveteria. O meu parceiro. Tudo bom? E aí? Tá tudo bom? Cê sabe se a polícia achou o meu carro? Cê sabe se a polícia achou o meu Gol G4. Tá lá na roça. Amanhã você busca ele, beleza? Beleza, meu parceiro. Então amanhã eu busco ele, beleza? Eu vou embora porque... Meu pai já tá me chamando lá, beleza? Por isso que eu vou embora. Então tchau, falou. Rapaziada. Os policiais acharam o meu Gol G4, mano. Ai, tô tão feliz, mano. Ficar... Ficar andando com esse Civic do meu pai já tá uma bruta coisa, mano. Eu não tô gostando de andar com esse Civic do meu pai aqui, velho. Tá pregando. Sorte minha, inclusive. Tá com a suspensão alta. Vamos aqui embora porque... São 8 horas da noite e eu tenho que dormir, mano. Porque amanhã é dia de trabalho. Eu tenho um trabalho aqui no campo. Muito legal pra mim fazer. Que é nessa pizzaiira. E aquele lá... Pizzaiolo aí. Pizzaiolo. Vem pra cá. Vem lá pra casa agora. Pera. A casa é essa aqui. Vem pra cá. Vem aqui pra cá. Aqui tá minha casa. Por enquanto eu tô aqui ainda morando com meus pais. Tô decidindo. Se eu compro uma casa. Eu acho que eu vou comprar uma casa amanhã. Hoje não tem dinheiro pra comprar uma casa. Aqui do meu. Aqui do meu Civic. E pessoal. Esse aqui foi o nosso primeiro vídeo de Calça Baixados Brasil 2. Vida real. Se gostaram, já deixe seu like. Deixe seu tapão. Gostei. E se inscreve no canal. Algum dos 100 mil inscritos até o final do ano. Viu? Beleza? De uma batessamento. Tchau. Tchau.